Algumas capitais do país ainda sofrem com a falta de doses para ampliar o calendário de imunização. E com essa escassez, brasileiros têm migrado entre cidades para tomarem mais rápido a vacina contra a Covid-19. Após ter a vacinação suspensa por falta de doses, João Pessoa, Salvador, Goiânia e Cuiabá retomaram hoje a aplicação dos imunizantes. Enquanto isso, em Natal, Curitiba, Pará e Teresina, a vacinação com a primeira dose foi suspensa. A escassez de doses e o ritmo diferente de imunização entre os municípios têm levado pessoas a viajarem para tentar se vacinar mais rápido. Inicialmente, os destinos buscados eram fora do país, como Estados Unidos e Uruguai. Agora, a busca é interna. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, mais de 8% do total de doses aplicadas foram de pessoas que moram em outras cidades ou estados. No Rio de Janeiro, cerca de 42 mil pessoas de fora da cidade foram vacinadas na capital fluminense. E a maioria mora nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói. Em Campinas, no interior paulista, a vacinação da primeira dose aplicada entre as faixas etárias que vão de 90 até 70 anos, teve mais de 100% de adesão. Segundo a Prefeitura de Campinas, essa cobertura mostra que houve vinda de pessoas de outros municípios para se vacinarem. Por isso, agora é solicitado o comprovante de residência para garantir a vacinação dos moradores de Campinas. Para o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, esse tipo de situação é resultado de uma falta de planejamento central. O que nós estamos precisando é a definição de quantas vacinas virão para os estados, para que os estados possam distribuir para os municípios e os municípios poderem se planejar com um tempo maior, com antecedência maior. Porque a capacidade de vacinar, os municípios brasileiros têm, nós sabemos vacinar. Aqui na capital paulista, a imunização ocorre entre idosos com 67 anos ou mais. Na quarta-feira, a previsão é começar a vacinar pessoas com 65 anos. E a partir do dia 29 de abril, será a vez dos idosos de 63 e 64 anos. O Rio de Janeiro pretende vacinar, até domingo, idosos a partir dos 60 anos. Mesma faixa etária imunizada em Aracaju. Em Porto Alegre, pode tomar vacina quem tem a partir de 61 anos. Goiânia aplica a primeira dose em idosos a partir de 62 anos, assim como São Luís. Cuiabá segue vacinando pessoas entre 65 e 69 anos. Em Teresina, a imunização é entre os idosos de 65 e 66 anos. Uma demanda muito alta de pessoas de outros municípios vindo para um determinado município, esse determinado município pode não conseguir vacinar a sua população alta. Tudo vai depender do quão grande é essa busca de pessoas de outros municípios. Mas vale dizer que a proibição é muito complicada. O país é um só.